E galera, no Vestima na área! Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Balançando, isso é no Vestima Sinta a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mal estar Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Quem sabe cantando, eu digo a gente vocês, vem Que eu posso Mas você Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar A onda Que eu posso Que eu posso tentar te esquecer Sempre será Sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Me perco nos teus olhos e metulho sem pensar Eu posso tentar te esquecer Mas você Sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Me perco nos teus olhos e metulho sem pensar Se voltar Se voltaré Se voltaré Se voltaré Se voltaré Se voltaré Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí